Boa noite, galera! Tudo bem com vocês? Galera, o Bruto tá leve. Olha o cara da casa. A gente não tem nada. Quem acompanhou o vídeo passado sabe que paramos o vídeo exatamente aqui, onde estou começando esse. O que está acontecendo, pessoal? Ainda não carregaram a gente, estamos carregando os iogurtes. E nada ainda do povo começar. Agora deu uma chacoalhada aqui na carreta que esperamos que seja o início desse carregamento. Vou mostrar pra vocês aqui os ambientes aqui da nossa casa dentro do caminhão. Porque, pessoal, é muito grande aqui dentro, né? Então vamos lá. Vamos apresentar os cômodos. Freedom em seu quarto, fazendo... Em seu habitat natural. Em seu habitat natural. Aqui pra cá, deixa eu virar pra cá. Temos a mesa do café, né? Que estamos fazendo um cafezão ali. Então olha lá, pessoal, que delícia. Café fresquinho saindo aí com panqueca. A gente acabou de pedir uma comida porque hoje a janta é aqui no carregamento mesmo. E esse aqui é o meu café, pessoal. Quem quiser comprar, link aqui na descrição. Aqui desse lado temos a sala de jantar ou copa, né? Onde fazemos nossas refeições. Eu pedi, galera, um franguinho aqui, ó, com cebola, com cogumelo, brócolis. É uma delícia, batata. É muito bom. Tá bom isso aí, hein? Esse aqui é bom. E eu estou aqui no meio da casa, fazendo bagunça aqui no meio da casa. Então agora eu também vou arrumar um espacinho. Talvez ali com a Freedom, que já se acomodou, né, Free Free? E a gente vai começar a comer aqui, pessoal. Vamos passar um cafezinho. Então, pessoal, esse café é maravilhoso. É a minha marca de café, pessoal, em parceria com a Well Coffee, lá de Minas Gerais. E esse café maravilhoso está à venda para todo o Brasil, tá bom? Online, tá bom, pessoal? Tem que entrar no site para comprar e ele vai chegar via correio aí na sua casa. É só clicar no link que está na descrição. Amor, amor! E esse vídeo aí, a galera já curtiu, já compartilhou esse vídeo aí ou ainda não que você está assistindo? Galera, já tem 1.900 likes nas primeiras 4 horas de vídeo. Então, ó, corre lá para o canal para ver o vídeo passado. A gente está aqui assistindo o vídeo também. Bom, gente, finalmente eles carregaram a gente. Deu tempo até da gente tomar nosso café aqui sossegado. O Felipe está fechando as portas e agora a gente vai pegar a estrada. São exatamente 9 horas da noite. Vamos sair daqui agora. Temos 400 milhas para rodar. São aí 6 horas e pouco pela frente. E vamos lá! Já entregamos a carga dos iogurtes. Literalmente, passamos a noite inteira viajando, pessoal. Foi bem cansativo dessa vez. Eu dirigi uma parte, o Felipe dirigiu a outra. Agora a gente está aqui no posto. Que a gente acabou de chegar aqui. Estamos tirando aí o cavalinho da carreta. Que a gente vai tomar um cafezão da manhã reforçado. Dia! Bom dia! Banho tomado. E aí? Cabelo penteado. Agora sim, né? Pronto para... Vamos conectar aqui para poder comer alguma coisa. Que nós não tomamos café da manhã hoje ainda. Já são meio-dia. 5 para meio-dia. É isso aí. E a fome foi lá mais alto. Vamos lá! Olha, pessoal. Uma medida de segurança, quando vocês deixam a carreta em algum lugar, é ter uma peça dessa daqui, que é para travar aqui o caminhão de ser conectado por outro caminhão. Então é bem fácil de colocar. Vamos mostrar aqui para vocês. Olha, pessoal. Então, essa peça aqui é para você colocar aqui e travar. Assim ninguém pode conectar a sua carreta. E ninguém pode roubar a carreta de você, tá bom? Porque literalmente qualquer caminhão aqui pode roubar a carreta se a carreta estiver com as linhas avulsas. Então, pronto. Você colocou aqui, encaixa. Olha aqui embaixo. Aperta esse pino. E depois para tirar só com a chave. Então agora não tem como ninguém tirar essa carreta do lugar, beleza? Isso é bem importante, pessoal. Ou outra medida de segurança que tem é você colocar um cadeado ali no Kingpin, tá? Assim nenhum caminhão também consegue conectar o caminhão se você colocar ali um cadeado próprio para colocar no Kingpin ali embaixo. Esse do Kingpin, pessoal, faz mais sujeira. Esse daqui é mais fácil de manusear. Bom, pessoal. Aquele cadeado ali vermelho que vocês viram eu colocando na carreta custa aproximadamente 20 dólares, que é mais ou menos o mesmo valor do aquele outro cadeado que dá para colocar no Kingpin. E como eu comentei ali para vocês, esse cadeado que vai no Kingpin faz mais sujeira por causa da graxa, tá, pessoal? Então, entre um e outro eu recomendo vocês usarem esse vermelhinho que eu acabei de mostrar, que ele faz bem menos lambuzeira do que o que vai lá embaixo no pino que conecta na quinta roda, beleza? Olha só, pessoal. A gente veio de cavalinho e deixamos ele estacionado aqui nessas vagas que é para RV ou ônibus, né? Então, estamos aí no mesmo padrão e vamos tomar um café. Esse daqui é o lugar que a gente vai tomar café da manhã. É o Cracker Barrel. É um lugar bem típico americano aqui nos Estados Unidos e é muito gostoso. Ele tem uma decoração bem legal, pessoal, esse restaurante. Vocês vão gostar bastante também lá da parte de dentro. E essas pessoas aqui fora estão esperando a vez para comer, para ir pegar sua mesa ou estão esperando alguém. E eles deixam essas cadeirinhas de balança aqui para o pessoal, porque esse restaurante aqui lota, pessoal. Tem muita gente que vem aqui, todo mundo ama comer aqui, é muito bom. E eles também deixam uns fios aqui para segurar as cadeiras para ninguém pegar. Olha só, pessoal, uma casa aí, olha. Olha o tamanho da carga desse cara. A gente vai ultrapassar ele. Então, a gente vai um pouquinho aqui para o lado da faixa amarela para manter aí uma distância dele. E ele está chutado, galera, olha só. Onde vai? Outra casa ali na frente. Então, só para vocês saberem, a gente está na Interestadual 81 e já estamos indo pegar outra carga no estado de West Virginia. Então, é vizinho aqui da onde a gente saiu, que é o estado da Virginia. E temos que pegar essa carga hoje e fazer a entrega amanhã. E olha só, mais uma casa aí que vamos deixar para trás. Essa é grande, hein? Caraca, olha só. Vai que vai. E a gente vai por aqui. E daqui umas 70 milhas estaremos no nosso destino. Vamos lá. Nossa! Que viagem gostosa! Olha lá, gente. Que fofinha. Caída ali na cama. E a gente aqui só pegando estrada. Olha lá, gente. Gato sendo gato. Entrando dentro da sacola de papel. E olha, vai cavar lá dentro. Achou a toca dela. Ai, mas é bonitinha demais. Pronto, agora tem um lugarzinho. Olha lá, gente. O fervo, olha o fervo. Olha o fervo do bicho. E aí, Fredon? Aí, galera. Viemos aqui no posto para pesar o caminhão. Agora a gente vai revezar um pouquinho. O Felipe estava dirigindo. Agora eu vou dirigir daqui para frente até chegar lá no nosso carregamento. E agora a gente vai ver quanto que está pesando aí o brutão. Galera, o bruto está leve. Olha o cara da casa aí. A gente não tem nada. Só que o que aconteceu? O broker falou que o pessoal lá do receiving, onde vai descarregar a carga, ele quer o recibo do caminhão vazio e o recibo do caminhão cheio. Ou seja, vamos ter que gastar um dinheiro extra aí que a gente não está acostumado a gastar como nós falamos naquele jeito que nós preparamos o trailer. E aí vamos ter que gastar aí 25 dólares que a gente não gasta mais, né? Olá, gente. Então, hoje, dia 16 de setembro, é meu aniversário. Então, eu estou aparecendo aqui no meio do vídeo só para dizer isso para vocês. E também falar que eu quero bastante presentes. A minha caixa postal, pessoal, está aqui na descrição do vídeo, beleza? E eu estou aqui com a Freedom tendo o meu aniversário na estrada hoje. Eu, o Felipe e a Freedom. E é isso, pessoal. Feliz aniversário para mim. Um grande beijo para vocês. Continuem assistindo. Bom, e no vídeo de amanhã vai ter a surpresa que o Felipe fez para mim hoje no dia do meu aniversário. Mas esse vídeo vai pro ar só amanhã. Então, fiquem ligados aí no canal para vocês verem a loucura. Então, vamos continuar a viagem aí, pessoal. A gente continua aqui na Interestadual 81. Agora, a gente acabou de entrar no estado de West Virginia. Mais precisamente, a gente está passando agora na cidade de Bunker Hill, aqui em West Virginia. Que em português seria traduzido para a Virginia do Oeste. Então, temos mais 6 milhas até lá. Já estamos bem pertinho aí do local que a gente vai fazer o carregamento. Nossa carreta vazia está pesando 35.960 libras, beleza? Então, a gente pesou o caminhão vazio e depois vai fazer mais uma pesagem dele carregada. Então, esse é o peso aí da nossa carreta. Cavalinho, com mais a carreta, que é o Reefer, né, pessoal? Que ela é um pouquinho mais pesada que a carreta do Dry Van. Porque ela tem aquele motor ali e mais o tanque de diesel. Então, todo aí, o caminhão mais a carreta, 35 mil libras. E também temos que contar que a gente está com o tanque cheio aqui do Broto. Então, a gente está aí. Esse é o valor máximo aí do caminhão vazio. Chegamos aqui, pessoal. Acabei de colocar o caminhão aqui para eles. Isso é bom? Vamos dar um visor aqui nesse lugar, que é bem bonito. Mostrar aí um pouquinho de West Virginia para vocês. Vamos lá. Daí, aqui é o seguinte, pessoal. Vocês veem que eles são um lugar pequeno, né? Eles têm duas docas e esse aqui é o espaço que eles têm. E aqui já é a rua. Aí, o que acontece? A doca de carregar o caminhão é essa aqui que está esse caminhão branco. Esse Freightliner aqui desse tiozinho. E eles carregam o caminhão aqui. A gente fica aqui só para aguardar. A hora que esse cara sair, eu tiro o caminhão daqui e coloco aqui. Porque se chegar mais um para esperar, ele coloca aqui. E se chegar mais um, ele fica ali. Não tem muito lugar aqui, entendeu? Então, é mais ou menos esse o esquema dos caras aqui. Inclusive, ali eu fui perguntar para ele se estava bom ali. Aí, ele falou assim, está de boa, mas eu vou carregar você aqui na outra porta. Mas você estacionou mais retinho do que muitos caras por aí. E olha só, pessoal. A plantação de maçã deles aqui, olha. Acredito que seja a plantação de maçã. É porque nós estamos carregando maçã, entendeu? Então, pelo que tudo indica, essa aqui é uma plantação de maçã, né? Se não estiver enganada, vamos ver aqui. Se a gente acha alguma fruta nesses pés. Se bem que não é pêssego, pessoal. Olha só. Caroço de pêssego aqui. Então, deleta o que eu falei e cancela. E essa aqui é uma plantação de pêssego, olha. Mas, aqui nessa empresa, nós vamos carregar maçã, né? É bem bonito aqui, pessoal. Essa região de Virgínia do Oeste. Bastante campo aqui, né? Bastante colinas. Infelizmente, está um pouco fosco, assim, a nossa visão. Não sei dizer o porquê. Não está bem nítido aí. Mas, olha só que bonito esse lugar. Bem elevado aqui, né? Bem no alto. Olha essas casas. Elas têm uma vista privilegiada. Olha esse vale, que bonito. Muito legal aqui. Vamos que vamos. Olha o brutão aí, que coisa linda. Pronto, pessoal. Já fizemos o carregamento aqui. Então, como eu falei pra vocês, foi super rápido, inclusive. Eu mudei pra essa doca aqui, depois que aquele caminhão, o Freightliner, que estava aqui, deu no pé. E agora a gente já terminou. Maçã. Eu quero maçã. Eu quero maçã. Vamos ver se a gente ganha uma dos caras. E aí já estamos prontos pra seguir viagem até Michigan. Galera, estamos levando maçã verde aí. Olha as maçãs. Estão bonitas. Vamos comer. Pera o pico no maçã. Muito obrigado, cara. Eu me aprecio isso, certo? Olha, que legal, pessoal. Eu perguntei pra eles, né, se eles vendiam algumas maçãs pra nós. Aí o senhor, que provavelmente é o dono daqui, ficou pensando, né? Acho que pensando, olha, quanto que eu vou fazer a maçã. Ele falou, quantas você quer? Eu falei, quatro. Olha quantas maçãs eles deram pra nós. E fria ainda, pessoal. Ele falou, ah, não vou cobrar de vocês, você só quer quatro. Mas eles deram muito mais que quatro. Então, pessoal, carreira fechada. Ah, não tem fio, né? Não tem lacre. Vai assim mesmo, aberto. Aí o que acontece, pessoal, quando não tem lacre? Se a gente parar pra fazer um pernoite e a gente se sentir mais seguro colocando um cadeado ali só pra proteger a carga, aí nós colocamos o nosso próprio cadeado ali. Mas aí é por nossa segurança, por a gente se sentir melhor colocando alguma coisa ali pra fechar a porta. Mas quando eles não dão lacre, não é obrigado, beleza? Então, aí fica por conta do motorista. Tem gente que não põe, tem gente que coloca. Às vezes, dependendo do lugar que você vai dormir, é melhor colocar. Mas, né, é maçã. Então, também não é uma coisa assim tão cara, né? Que alguém vai ficar visando o caminhão pra roubar. Mas é isso aí, pessoal. Vamos embora pra Michigan, que a gente tem bastante estrada aí pela frente. Let's go. E essa maçã aí? Quero maçã! Uau! Top demais, galera. Top demais. E, né, direto do produtor, o que é muito melhor, porque... Tá docinho, tá bem gostoso. Eu experimentei também. Nossa, tá muito bom, muito bom mesmo. Sabe o que eu tô precisando? Cortar o cabelo. E aí? Tem alguma dica? Já podemos parar aí no meio do caminho num barbershop. Pro Felipe. Não pra cortar barba, cara. Não pra cortar barba. Barba, jamais, hein? Nem bem. Não dê dica aí, não fale nada, hein, galera. É só pro cabelo. E não vem falar se eu for pro Brasil e tiver com a barba cortada, quem vai me dar presente, não. Eu não aceito, hein? É isso aí, pessoal. Não vamos cortar a barba do Felipe. Sou contra. Olha só, galera, que toque essa estrada. E o caminhão tá pesado, então a gente tá embalando aqui nessa descidinha. Olha só que bonito que é aqui em West Virginia a floresta aqui, ó. Ela é bem densa. E agora tem uma super curva aqui, então vamos dar uma boa diminuída aí no caminhão. E vamos embora. Temos quatro milhas aqui nessa estradinha. E tá bem calor aqui hoje, pessoal. Bem calor aqui em West Virginia. É um calor abafado aqui, né? Nessa área do East Coast do país, que é a parte do leste, aqui dos Estados Unidos. E agora nós temos que pesar, pessoal. Que o broker também pediu, né? O peso do caminhão com a carga. E temos aí um total de 604 milhas pela frente. Olha a subidona aí que a gente tá enfrentando. Galera, essa carga aqui também não tá muito boa pra gente. Porque o lugar que nós pegamos, que nós descarregamos a última carga, que foi lá no sul de West Virginia, a região ali não tá pagando muito bem. Então esse load aí tá pagando R$2,100 pra 706 milhas. São menos de 3 dólares por milha. Só que o que acontece? Por essa carga aí, por esse peso que o broker quer, pra poder pesar com ele vazio, ele cheio, o que ele fez? Ele deu um bônus pra gente extra de 100 dólares pra poder pesar o caminhão. E aí ele deu um bônus extra aí de 100 dólares, que nós vamos gastar 25 e vamos ficar com 75 dólares a mais, né? Então valeu a pena. Ótimo, valeu a pena. Esse trabalho aí paga pelo menos nosso almoço e nossa janta. É verdade. Por essa função que a gente tem que fazer indo pesar o caminhão, né? Super válido. Olha quantas chácaras aqui, pessoal. É uma região muito linda, assim. Muito bonita mesmo, como eu mostrei ali pra vocês no carregamento. As colinas, né? O único problema aqui é que, nossa, é um frio, né, pessoal? No inverno isso daqui gela. Gela pra caramba. Imagine uma ruazinha dessa no inverno pesado. Pra mim aqui é um dos lugares mais ruins dos Estados Unidos, né? Porque aqui tem uma mata muito bem, muito linda. Uma mata linda demais, galera. Uma mata encantadora. O único problema aqui pra quem trabalha de caminhão é quando tá com o caminhão cheio. Ah, vai devagar, Carol. Por favor, amor. Galera, tá vendo aquilo ali, ó, na árvore? São teias de aranha. Nossa, enormes. Se eu encontrar mais algumas, vou filmar pra vocês verem. Nossa, gente, tô adorando, adorando essa rodovia. Olha que bonito. Que top. Parece que a gente tá, tipo, num... Parece que é o Tarzan de caminhão. Num sonho. Nossa, muito lindo, cara. Muito verde, ó. Na estradinha perfeitinha. Nosso bruto vai chamar agora Tarzan. E o sol, assim, ó, batendo as frestas do sol entrando na mata. Muito top, muito lindo. E sem contar que também tem umas montanhas, uns vales, galera. Muito bonito, hein? Uma galera deve ter uma casa no top da montanha. E aí eles devem mandar cortar a árvore assim. Aí foi aquela vista maravilhosa na frente deles. É. Ó, pessoal, só pra quem tem dúvida aí, agora quem tá dirigindo sou eu. E vamos aí andar um bom trecho hoje e terminar o restante da viagem amanhã. Olha, gente, que bonita essa vista aqui agora. O sol tá bem aqui de frente pra nós. Mas tá bem legal, né? O contraste da fazenda com as montanhas lá atrás e o sol se pondo. Nossa, é muito legal. Esse horário do dia e o amanhecer, né? Tudo bom. Olha aí, pessoal, que legal. É... Cidadezinha pequena, né? Olha as casinhas aí. Aqui é downtown da cidade, galera. Aqui é o centro. Aqui é o centrão da cidade. Galera, eu tô ocupando a rua inteira porque aqui realmente é muito aportado. As ruas são muito pequenininhas. Damos uma buzinadinha, abrimos as janelas. Tanto pra olhar quanto pra escutar e vamos lá fazer aqui o nosso perifício. Vou filmar pra vocês aqui, ó. Olha o caminhão lá. A casa é bem ali, ó. Olha lá. Carolina é um volante, rapaz. Loura na estrada, tá louco? Já nasci pronta. Imagina você não morar nessa casa aí e tá a Carolina passando, galera. Bom, pessoal, e é isso. Por hoje é só. Ficaremos por aqui. Temos aí um bom trechinho aí pela frente. Então a gente vai continuar seguindo a viagem nesse pôr-de-sol maravilhoso. Convido todos vocês a se inscreverem aqui no canal. Dá aquela patada no like. E também quero fazer um outro convite pra vocês, pessoal. Se inscrevam no nosso canal secundário, que é o meu canal e do Felipe. É o Nature Survival. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E também quero agradecer quem já se inscreveu. Beleza, pessoal? Obrigadão mesmo. Todo mundo que já tá fazendo parte, tanto dessa, desse canal, quanto do outro. E é isso aí, pessoal. Eu fico por aqui hoje. Nós ficamos por aqui hoje. Nós ficamos por aqui hoje. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. E a gente se fala, beleza, pessoal? Um beijão pra vocês. É isso aí, galera. Pra todo mundo, bom dia. Boa tarde e uma boa noite. É isso aí. Até mais pra todo mundo. É isso aí, pessoal. See you soon. See you soon. Bye.